Olá, meus pequenos! Olha a tia disse aqui. Hoje é dia 21 de setembro, dia da árvore. É dia da árvore. E tia, hoje vai fazer uma dinâmica bem legal. Vamos dançar junto com a tia a música da árvore. Vamos lá, gente? Vamos dançar junto com a tia a música. 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 As salinas que plantam, em minhas mãos, no seu tempo, Amigo, roquinhos, aranjas, entenas e danças, sim. É salvo, então, com o lugar, no estado, no meu jardim. Vem todos, vem porres, vem todas as verdades, As salinas que plantam, em minhas mãos, no seu tempo, Amigo, roquinhos, aranjas, entenas e danças, sim. Vem todos, vem todas as verdades, sim.